Deixa eu ver aqui, mano, Z, X, C, V, B, N, J, K, N, aparentemente nada, no F a gente tem defesa, ó, parece que a gente nem tem defesa, mano, no R também nada, no Q tem um dash, no T nada, no Y também nada, no P nada, mano, nenhum botão temos nada, só temos aqui no 1 mesmo, tá ligado? Que a gente usa aqui, aparentemente, a nossa magia, pelo que eu entendi, mano. Seguinte, meus amigos, hoje estamos aqui no Deadly Scenes Retribution, mano, basicamente aqui um novo jogo de nanotos mortais aí, ou 6 pecatos capitais aqui dentro do Roblox, tá ligado, cara? Então hoje, meus amigos, estamos aqui pra tá conferindo esse jogo, cara. Então se tudo, meu doutor, já deixa o like, se inscreve no canal e também não se esqueça de ativar o sininho aí embaixo, que é muito importante, tá ligado, mano? Então fez tudo isso, tudo certinho, agora sim, bora que bora, tá ligado, mano? Vamos ver como que a gente joga isso daqui, tá ligado? Tô vindo aqui uma paradinha pra customizar a personagem, aparentemente, meus amigos. Cara, vou falar pra vocês, o jogo tá me parecendo aqui ser bem dinâmico, tá ligado? A gente escolhe aqui, ó, a série que continue, cara. Vamos selecionar esse daqui, eu acho, Race Magic, deixa eu ver aqui, mano, tem como a gente roletar raça também, mano. E basicamente nossa magia, cara, eu tô sem magia, tem como a gente roletar aqui, então, 5 de cada. Vamos roletar aqui pra ver o que nós ganha, tá ligado? Vamos ver aqui, meus amigos, será que a gente vai pegar coisa boa, mano? Pegamos o Herif, tá ligado? Essas são as magias, então, eu acho, cara. Cara, tem como a gente pegar Infinity, Sunshine, tá ligado? Mano, acho que eu vou deixar esse, talvez, né? Ou não, não sei. Vamos tentar, então, roletar aqui uma raça pra ver o que nós pegamos por aqui, né, mano? Bora ver, bora ver. Human, ok. Até que interessante, deixa eu ver. Bora ver de novo. Human de novo, ok, ok. Eu acho que qualquer outra, sem ser uma, deve ser boa, tá ligado? Uma de novo, eu vou gastar tudo, só vai vir uma. Tá zoando comigo, né, jogo? Jogo. Vampireiro, vampiro. Mano, eu vou deixar vampiro, velho. Eu acho que eu vou deixar vampiro, meus amigos. Será que é da hora vampiro, mano? Será que a gente queima no sol, talvez? Não sei, acho que eu vou trocar isso daqui também, tá ligado? Herif e Blaze, cara. Essas aqui são as magias que a gente consegue utilizar, eu acho, né, mano? Vamos tentar pegar aqui outra coisa, então, cara. Herif, só tá vindo Herif também, né, mano? Meu amigo do céu. Só vim Herif. Ah, eu acho que vampiro. Só tem como ter Herif e Blaze, tá ligado? Será que é isso, mano? Se for, complicou pra gente, mano. Só tem como a gente ter Herif e Blaze, né? Aí trollou, mano. Cara, vamos tentar roletar aqui pra vampiro de novo? Ou não? Não, vamos deixar do jeito que tá. Qualquer coisa a gente tem aqui, alguns códigos pra poder estar utilizando, tá ligado? Pelo que eu vi aqui, já até mudou, mano. Nitro e Lightning, tá ligado? Interessante. Ah, na verdade tá mudando. Ah, tá, isso que é a realidade do bagulho, mano. A gente pegou Herif, então? A gente pegou, tipo, o pior, tá ligado? Meu Deus do céu, mano. Dá pra gente pegar daqui, Infinity, Babylon ou Sunshine, né? Mas beleza, cara. Race Chances. Vamos lá, gente. Tem como ver? Magic Chances. Race Chances. Ok. Vampiro é 30%, mano. Depois a gente tentar roletar, vai. Vamos ver se a gente pega outra coisa interessante. Aí a gente vai pegar o Mana, mano. Meu Deus, eu já sabia disso, né? Mas beleza, né? Ok. Pegamos umas coisinhas até que da hora, mano. Hair Color. Acho que eu vou deixar do jeito que tá, meus amigos. Porque eu não vou customizar muito não, tá ligado? Vai que o jogo não é tão da hora, né? Daí a gente passa 10 minutos aqui, tipo, modificando aqui. E vai que o jogo não é tão da hora assim, né? Ah, tem um pouquinho de cabelo também, inclusive, né, mano? Só tem 17 cabelos. Vamos colocar, então, aqui o Q1, tá ligado? Tipo, esse daqui, mano. É, não tá dando nem pra ver os cabelos. Por algum motivo não tá carregando. Esse daqui parece do Aizen, tá ligado? Beleza, vamos vir aqui. Ó, esse daqui da hora, mano. Acho que eu vou deixar esse, talvez. O 6. 7, 8, 9. Mano, eu vou deixar o 6. Vou deixar o 6, vou deixar o 6. Achei da hora, mano. Vamos com esse daqui mesmo, tá ligado? A gente pode voltar aqui. Hum, olhos e face, cara. Mano, acho que pode ir do jeito que tá aqui, tá ligado? Sinceramente, mano. Eu não vou me aprofundar muito, meus amigos. E mudar o personagemzinho, não. Acho que a gente vai dedicar que a gente tá aqui mesmo, tá ligado? SkinTone. Eu vou deixar dedicar um sininho aqui. Tá esse? Vamos deixar esse aqui, então, eu acho, mano. Vou deixar esse aqui mesmo. Cara, sinceramente, velho. Tanto faz. Eu vou tentar aproximar um meio que de mim, mano. Acho que esse daqui. O cabelo também não tá nada a ver comigo, né? Mas pelo menos o meu personagem. A gente joga normal, tá ligado? Beleza, vamos dar a hora por aqui. Clothing, Ban King. Ah, são as roupas, cara. Acho que é do King. Fica da hora, hein, mano? Cadê? É do King. Hum, vou com a roupa do King. Vou com a roupa do King. É, vamos desse jeito, tá ligado? Vamos desse jeito, eu acho. Acessórios. Hum, tem como comprar acessórios, então, cara. Hum, vai. Vamos modificar aqui, mano. Talvez. Hum, é. Vamos desse jeito. Vamos desse jeito mesmo, vai. Vamos desse jeito mesmo. Vamos ver qual que é desse jogo, né, meus amigos? Não modifica muita coisa, não, mano. Mas vamos ver isso aí, né, cara? Vamos ver, mano. Deadly Sins, Ok, Returbation, mano. Tamo aqui, cara. Tamo no Boyer Hat, cara. Aparentemente, estamos aqui no bagulhinho aqui, né? Ok, cara. Temos aqui o Easter Teleport, cara. Pra teleportar pra alguma... Ah, são ídias, então. São reinos, né? Teleportar aqui pra Easter, pra Lyonis. E... Temos um NPC aqui de Prestige, aparentemente. A gente precisa de level 300 pra habilitar Prestige. Ok, a gente pode dar aqui um skip, então. E beleza, né, meus amigos? Vamos sair por aí, mano. Tipo, no control, a gente começa a correr mais rápido do que eu vi. E no que a gente tem basicamente o Death, tá ligado? Interessante, mano. Vamos dar uma voltinha por aqui. Pra gente ver o que a gente encontra, cara. Olha o meu personagenzinho, mano. Tá muito bonito, tá ligado? Meu Deus do céu, mano. A gente tava com a sobrancelha branca lá, por algum motivo. E aqui a gente tá com a sobrancelha preta, né, mano? Mas... Suave, cara. Acho que a gente tá com o personagemzinho bem montado, tá ligado? Qualquer coisa que a gente gosta muito do jogo, mano. Eu volto aqui com outro personagemzinho melhor, cara. Mas... Ok, meus amigos. Acho que a gente tá com um personagem muito bom, na verdade, né? Enfim, temos aqui algumas coisinhas aqui já, cara. Tô vendo os NPCs aqui. E uma parada bugada aqui já, né, mano? Bagulho de magia meio que bugado aqui, mano. Mas ok. Pelo que eu tô vendo, meus amigos. A gente tem aqui nossa barrinha de vida e tudo normalmente aqui na esquerda, tá ligado? A gente tem também ali algumas coisinhas ali em cima. Aparentemente aqui põe uns bagulho de moeda. Temos aqui o horário, né? São 1h43 aqui da tarde. É isso mesmo? São 1h43 da tarde. Literalmente isso. Temos aqui a próxima recompensa. Daqui a 8 minutos acho que a gente coleta recompensas aqui. Como a gente vai jogando. Temos aqui também esse chamezinho de para pra gente criar. Deixa eu ver aqui no M. Ó, no M a gente tem aqui basicamente algumas coisas, meus amigos. Temos aqui status inventory guild top seconds, tá ligado? Ok. Aqui em status eu tenho alguns pontos pra poder colocar. Eu vou colocar aqui talvez em fosso, tá ligado? Será que a gente tem? Não, não temos pontos. Então a gente começa com 0 pontos e a gente tem que ir farmando, né, cara? Temos aqui também alguns skills, meus amigos. Race skill, first magic, cara. Aparentemente a gente tem esse bagulhinho daqui, tá ligado? Aí a gente clica em equipar e clica aqui no 1, tá ligado? Eu acho que é isso. É isso mesmo, cara. Então a gente tem que equipar aqui as nossas magias. Deixa eu ver se a gente tem outra aqui, mano. Second magic, especialidade, weapon skills. Não, não temos nada, tá ligado? Inventory também não temos nada. Guild, a gente também não tem guild. Pelo que eu tô vendo também nem tá funcionando ainda. Shopping, a gente tem aqui algumas coisinhas pra poder comprar aqui com robux, tá ligado? Bastante coisa mesmo até, mano. Temos aqui também configurações, meus amigos. Deixa eu ver as configurações. Por algum motivo, configurações também tá um pouco bugado. Deixa eu ver, se a gente voltar pra cá. Será que tem como, mano? Vou clicar aqui. Bora ver. Inventory. Configurações. É, configurações tá bugado. Não tem como a gente acessar por enquanto. E o xzinho aqui também não tá funcionando, tá ligado? Você tem que clicar no m aqui de volta, mano. Mas, beleza, então. Deixa eu ver aqui, mano. Z, x, c, v, b, n, j, k, n. Aparentemente nada. No f a gente tem defesa. Ó, parece que a gente nem tem defesa, mano. No r também nada. No q tem um dash. No t nada. No y também nada. No p nada. Mano, nenhum botão temos nada. Só temos aqui no 1 mesmo, tá ligado? Que a gente usa aqui, aparentemente, a nossa magia. Pelo que eu entendi, mano. E aparentemente a barrinha azul ali é a nossa estamina, tá ligado? Acho que é a estamina. Ou seria alguma coisa de mágica, tá ligado? Alguma coisa de magia. Tem um carinha correndo aqui, mano. Pelo que eu tô vendo, tem um cooldown aqui também. Pra gente poder utilizar a magia, né, mano. Vamos ver aqui. Vamos bater nesse cara, mano. Será que é player? É player com certeza, né, mano. A gente pode vir aqui, tipo, tacar a magia nele, mano. Deixa eu ver. Ó, é da hora, mano. Não interessa. Caramba, mano. O maluco sou voando, tá ligado? Beleza, meus amigos. A gente tem aqui a magia da pedra. Interessante. Vamos tentar bater esses NPCs aqui, mano. Até agora não vem nenhuma paragem de quest. Então, tipo, eu não sei se a gente pega quest. Tá vendo um bagulho brilhante aqui, mano. O que é que é isso? Acho que são bugs, tá ligado? Ah, Fire Bench, Miniboss, level 17. Esses caras são que nível aqui, mano? Nível 2. Acho que é pra gente derrotar eles, mano. Sinceramente, bora ver aqui, meus amigos. Começar a bater neles, cara. É, por algum motivo bugou. Não conseguiu bater em ninguém. Eu tô achando o jogo bugou, mano. Ah, é. Eu realmente não sei o que aconteceu, tá ligado? Eu literalmente não consigo bater em ninguém, tá ligado? Beleza, então. O horário bugou ali também, tá paralisado. É, provavelmente... Ah, voltou, voltou. Eu acho que voltou. Deixa eu ver. Voltou? Mano, eu realmente não sei o que tá acontecendo, cara. Pra mim, parece que o jogo tá bem lagado, tá ligado? Mas o cara tá batendo aqui de boa, mano. Só eu que não consigo, tá ligado? Vai entender, mano. Ó, beleza. Reiniciei aqui pra ver se vocês bugavam, meus amigos. E vamos ver aqui, cara. Tem até um caso aqui, mano. Um teleporte. Mano, ah, tá. Ah, tá. A gente pega a quest aqui. Ah, tá. Mandou encontrar um gato pra ela, tá ligado? A quest fica ali em cima, na direita, mano. Interessante. Fim de My Cat, mano. Mandou aqui em gente encontrar um gato. Então a gente tem quest tipo pra derrotar NPCs. E também pra procurar alguns itens, tá ligado? Bem, bem interativo. Tem como pegar mais uma quest, mano? Deixa eu ver. Não, se dá pra pegar ou não, pelo que eu tô vendo. Defeat Fire Bandits, aparentemente, tá ligado? Tá mandando derrotar os bandidos do fogo. Ele aponta pra onde a gente tem que ir, tá ligado? Isso aqui é interessante, mano. Porque daí a gente não precisa ficar que nem maluco procurando, tá ligado? Mas eu acho que, mano, essa quest talvez seja um tanto quanto difícil, tá ligado? Não tem como a gente saber se é difícil ou não. Mas, sinceramente, mano. Cara, bem bonito, hein, mano. Falo pra vocês. Bem bonito o jogo. Bem organizado, tá ligado? Só não curtir muito o chão, né, mano? Porque tem tipo muito relevo, cara. Mas o jogo em si, mano, é bem bonito, meus amigos. Vamos vir pra cá, mano? Acho que a gente já tava aqui, né, mano? A gente já tava aqui? A gente já tava aqui? Não, a gente tava com o lugar, tá ligado? Mas beleza, vamos vir pra cá, então. E tacar lemagia, meu parceiro. Toma lemagia, meu parceiro. Ah, tá, entendi. Mano, entendi por que buga, cara. Buga, meus amigos. Basicamente, quando a gente dá soco, ele tenta usar skill ao mesmo tempo, tá ligado? Então, o que a gente tem que fazer é, basicamente, tacar soco e usar skill, tá ligado? Basicamente, tipo, separado. A gente não pode tentar fazer os dois ao mesmo tempo, porque senão vai acontecer o que aconteceu, né, mano? Vai, basicamente, bugar. E agora, mano, eu não sei onde que tá a quest mais, tá ligado? Literalmente, sumiu aqui o simbolozinho da tela. Quando a gente morre, some, então, cara. Interessante. Bom saber disso, né, mano? Então, a gente tem que tomar cuidado pra não morrer, velho. Vamos tentar chegar lá de novo. Pra gente tentar derrotar aqui algum NPC, né, meus amigos? Vamos ver aqui, mano. Tô vendo um carinha aqui, mano. O carinha matou todo mundo, tá ligado? Ué, tem dois carinhas, mano. Entendi, não, tá ligado? É como se ele fosse, tipo, clone, velho. Como se fossem clones, tá ligado? Vai entender, meus amigos. Ó, aparentemente, mano, bateria em geral aqui, meu parceiro. Não sobrou nem um NPC, mano. Já passou outra coisa aqui, ó. Mole a porra, tá ligado? The Fit Guild Thunder, mano. Tá maluco, fio? Eu vou derrotar The Fit Guild Thunder nada, mano. Pelo amor de Deus. Eu vou vim nesse NPCzinho aqui de boa, mano. Tentar derrotar eles. Que mané The Fit Guild Thunder que é o quê, fio? Vamos vir pra cá, meu irmão. Vamos dar uns soquinhos nesse carinha daqui. Porque ele é nível 1. Ó, vamos vir aqui, ó. A gente utiliza a skill. É, a gente utilizou a skill. É, por algum motivo tá bugando, mano. Não sei se eu tô fazendo algo de errado. Mas, tipo, a gente utiliza a skill. E depois eu não consigo mais bater. Literalmente isso, tá ligado, mano? Eu realmente não sei o que tá acontecendo, meus amigos. Então, mano, não utilize skill resumidamente, tá ligado? Porque o bagulho vai bugar. Não sei se eu tenho apertado rápido de novo, né, mano? Mas naquela hora eu tava funcionando. Então, mano, eu realmente não faço a melhor ideia, meus amigos. Enfim, mano. Eu vou deixar o restante do jogo aí. Pra vocês descobrirem, tá ligado, cara? O jogo é bem, bem da hora mesmo. Tem várias quests e tudo mais. Mano, a mecânicazinha é da hora, cara. Enfim, meu doutor. Deixa o like, se inscreve no canal. Também não esquece de ativar o sininho aí embaixo. Que é muito importante, tá ligado, mano? Porque eu vou ficando por aqui, meu parceiro. Então, até a próxima. Valeu, falou e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho